Meu nome é Eide, tenho 19 anos, moro em Sabará, moro com meus pais e com meus irmãos. Eu investo o dinheiro do Poupança Jovem no curso de comissário de bordo, que é a profissão que eu quero seguir. Meu nome é Laís, tenho 20 anos, moro somente com meu pai, sou dona de casa, lavo, passo, cozinho, cuido do meu pai e cuido da minha casa. Meu nome é Marcelo Torres, tenho 23 anos, moro com a minha mãe, só eu e ela. A mãe mexe com pães caseiros, confeitaria e diariamente eu ajudo ela. Decidei em escola pública, participei do programa do Poupança Jovem há 3 anos atrás. O Poupança Jovem me ajudou muito. Foi um dinheiro que, de início, eu investi primeiramente na faculdade, porque sem ele eu tinha parado de estudar, não teria continuado a faculdade. Eu estou investindo meu dinheiro na autoescola, estou fazendo autoescola porque eu quero estudar em Belo Horizonte, fazer medicina. E eu quero ir de carro. Poupança Jovem realmente, sim, muda a vida das pessoas. Hoje eu estou fazendo treinamento numa agência de viagens porque eu quero ser comissário de bordo e eu vou ser. Vou voar alto, vouar longe. Amém? Amém. 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 Obrigado.